Olá, bem-vindo mais uma vez ao meu canal no YouTube, o Psicóloca Cláudia Massola. Vou passar dois regadinhos rápidos antes de falar onde eu estou. O primeiro deles, quem quiser acompanhar todos os vídeos do meu canal, vai lá no YouTube, Psicóloca Cláudia Massola, clica no inscreva-se e depois aperta o sininho e aí vai acompanhar todos os vídeos do canal. Outra informação que eu queria passar para vocês, uma novidade, que além dos trabalhos que eu já faço, que é o atendimento no consultório, na Vila Madalena, as palestras, o trabalho de mediação empresarial e de casais, o trabalho de coaching para executivos que eu faço na empresa, estou agora fazendo o atendimento online, via WhatsApp, para quem está em outra cidade, outro estado. Qualquer informação de todos os trabalhos que eu faço, palestras, consultório, o trabalho de coaching para executivos, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que é o 11-99295-5266. Mas hoje eu estou aqui no Fórum Estadão e é uma iniciativa muito legal do Jornal Estado de São Paulo, que está fazendo ao longo do ano um ciclo de palestras, de diversos temas, já falou de saúde, já falou de educação e hoje está falando um pouquinho de economia, um pouco de exportação e, enfim, estou aqui participando porque é importante a gente ter contato com todas as áreas que envolvem não só o nosso dia a dia, mas também a situação do nosso país em si. E é com essa mensagem e também é claro lembrar que hoje é o dia de celebrar o amor, o dia dos namorados, que eu quero me despedir e dizer que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!